Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lince, e estou de volta aqui, trazendo mais um vídeo. E galera, não é que o Vila realmente está correndo atrás dos resultados? No meu último vídeo, falei da virada espetacular no Clássico. E havia falado, que se jogasse assim, contra o Vitória no Barradão, teria boas chances de voltar pra casa com os 3 pontos. Veja como foi. Música I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the water through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who held my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush I wanna taste your content Hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one way gate to hell I wanna taste consumption Be faster to waste oxygen Hear the children sing aloud 13 Kids screaming out Any пост A mistake A mistake A mistake A error Patriot Sousa Not scoring The winner Herz simplemente E depois desse resultado, o Villa passou a precisar vencer os 3 últimos jogos, e também de uma combinação de resultados que vou falar no final do vídeo. Eu não estava mais acreditando que o Villa iria sequer vencer esses últimos jogos, mas olha como foi contra Londrina. Eu não estava mais acreditando que o Villa iria sequer vencer os 3 últimos jogos, mas olha como foi contra Londrina. Eu não estava mais acreditando que o Villa iria sequer vencer os 3 últimos jogos, mas olha como foi contra Londrina. Eu não estava mais acreditando que o Villa iria sequer vencer os 3 últimos jogos, mas olha como foi contra Londrina. Eu não estava mais acreditando que o Villa iria sequer vencer os 3 últimos jogos, mas olha como foi contra Londrina. Eu não estava mais acreditando que o Villa iria sequer vencer os 3 últimos jogos, mas olha como foi contra Londrina. E bom, a combinação de resultados que precisa acontecer, é a seguinte, dos 4 times que estão no G4. O Villa precisa tomar lugar de 1 e ultrapassar Sport e possivelmente o Guarani. Dei uma analisada e os melhores resultados para acontecer são esses. O Juventude tem tudo para ganhar as suas partidas, já que é bem favorito a vencer todos eles. O Sport está em crise e jogando muito mal, provavelmente chega aos 64 pontos. Daí o Villa vence no número de vitórias. Mirasol e Novo Horizontino só chegam aos 63 pontos. Daí sobram Guarani, Criciúma e Atlético. A combinação perfeita é a seguinte, no momento em que faço esse vídeo, Guarani e Criciúma ainda não se enfrentaram. O ideal nesse jogo é vitória do Guarani. Sim, o Guarani passa o Villa. Mas o Guarani enfrenta o Atlético na última rodada. E o Criciúma tem uma sequência difícil. E além disso, o Criciúma vence o Villa nos critérios de desempate. O ideal é eles perder pro Guarani, e pro Botafogo. Se isso acontecer, e claro o Villa fazendo a parte dele, chegamos assim pra última rodada. Neste cenário, o Villa só precisaria vencer o rebaixado e Lanterna ABC no Frasqueirão. Porque Atlético e Guarani se enfrentam na última rodada, e um mata o outro. Deixe nos comentários, se você acredita no acesso. E bom galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.